As atividades que nós estamos fazendo aqui no nosso centro esportivo, Aramis Poli, são para a criança ter controle da bola, controle do corpo, habilidade, agilidade. Então eles estão aprendendo várias atividades dentro de um circuito que nós organizamos. Eu estou me divertindo com essas brincadeiras, estou jogando bola, jogando vôlei e muita coisa legal também, pulando corda, fazendo muita coisa legal. Estamos muito felizes com o programa Voa Pé, é um programa de interplataforma, é um programa da educação, através do emparelamento da escola, junto com o esporte e com a cultura. Sinto como se fosse uma experiência, eu gosto muito do esporte, eu faço várias coisas também. Eu amo basquete, é meu sonho entrar em esporte e basquete, eu adoro treinar. Eu estou fazendo aquele lá que você tem que pular assim, aí tem que fazer amarelinha, o pular corda que as professoras fazem assim, aí tem que passar, tem que pular duas vezes, uma vez. Eu estou bem feliz porque eu estou aqui, eu gosto de fazer esporte e é bem legal.